SWAT Segurança apresenta Polícia 190 Coloca a mão na cabeça e a mão na cabeça Coloca a mão na cabeça e a mão na cabeça Isso, abre a perna Abre a perna Foi Boa tarde Coloca a máscara, por favor A máscara Não tem nada para dever não Pode não fazer o carro do terceiro Não tem nada para ninguém É, tranquilo, cara Não tem ninguém Caiu seu papel aí Olha só, é o seguinte Olha só, a gente está trabalhando Tá Esse é o nosso serviço E o nosso serviço é fazer abordagem Nós estamos maltratando o senhor Nós estamos cometendo crime O senhor vai parar com essa conversa com nós Tá, beleza Vou checar o seu nome Beleza Coloca a mão para trás Isso, fica tranquilo aí A moto tem dia? Tem, tem dia Central, tático 01 Ele caiu um pau na cabeça dele Ele se afastou Que comando Checagem nominal Pode ser naquilo Pode ser no sol Se for no bandido Tudo vai ser no sol Entendeu? Dona, qual é o nome da senhora, por favor? Não, do lado Qual é o nome da senhora, por favor? É a senhora Por favor, me diga Espera aí, espera aí A gente tem informações que a gente não pode passar para a senhora Que um casal praticou alguns crimes Então, eu conheço a senhora, a senhora me conhece? Não, né? E como? Então, espera aí Deixa eu te falar Então, o servo de Deus obedece as leis dos homens Está escrito, não está? Eu sei Então deixa eu falar Quando um fala, o outro espera Quando um fala, o outro espera Está tentando explicar Cadentação e alteração Pegou, mano E aí, nosso serviço é esse daqui? Eu sei Tá, e aí? A gente trabalha, já que a senhora é cidadão de bem A gente trabalha para a segurança da senhora mesmo E esse questionamento incisivo da senhora Acaba atrapalhando o nosso serviço Não tem como a gente conversar Antes de ver se está armado Toda essa coisa A gente maltratou alguém? Não, mas eu estou no sombra E a outra fica na sombra A senhora podia ter ficado para a sombra Não, não estou me pedindo a senhora Eu sei E aí? A senhora serva de Deus Então Aí a senhora está se impondo muito Não pode Então fica quietinho Deixa a gente fazer o nosso serviço Nós não vamos maltratar ninguém, não Beleza? Então tá bom Fica de boa E a próxima abordagem Não fica esses questionamentos, não Tudo errado, não Beleza? Boa tarde Boa tarde, senhora Vai com Deus Vem Bate Boa tarde Boa tarde O que você ia pegar ali? Aqui, ó Só isso? Não ia pegar nada não, Dio Cadê o resto? É o fundo do trato Passei 900 pontos Eu tava na rodoviária ali Aí foi o cara que trouxe, tem? Já foi encomendado isso aí Só chega na rodoviária lá do outro lado O cara veio e entregou pra mim na Eu tava lá no Primavera Eu sei, só olhando pro prato Fui lá na casa do meu tio Aí eu tava lá na rodoviária Ele chegou lá na rodoviária Entregou pra mim Pedra, né? Só sei disso aí Só isso? Só, é meu mesmo Quanto custou aí? Quanto custou? Não sei, foi 500 Dica do resto do dinheiro Oi? Reto do dinheiro Reto do dinheiro do meu tio Não, é isso mesmo Vai ter umas 50 gramas aí 50? Não sei, doutor, quantos gramas tem aí? 900 reais É 15 mil, pô, isso aí Confio Não, não tem nada É, onde você pegou isso aí? Oi? Onde você pegou? Não, doutor, por favor Não, é o seguinte Não, eu fiquei na rodoviária Eu nem sei que era 500 mil não, doutor Do nada ele apareceu e te vendeu isso aí? Foi, doutor Mas como é que ele te encontrou? Como assim? Oi? Como assim? Como é que ele te encontrou? Não, eu tinha conversado com ele lá pelo... Eu tinha o número dele, né? Eu liguei lá no leirão lá de Médicos Aí eu mandei esperar lá na hora, minha filha, eu esperei Então você tinha nem celular pra se encontrar com ele aqui? Não Não, eu liguei no leirão lá de Médicos Lá dando viagem Mentiroso, hein, filhão? Não, eu liguei no leirão lá de Médicos É, eu liguei no leirão lá de Médicos A chave na moto Vai os dois, porta pra nós Coloca a mão na cabeça Abre a perna, abre Abre a perna, abre pra frente Abre pra frente você Pode virar Esvazia seus bolsos aí Esvazia os bolsos Esvazia, puxa o bolsos pra fora Puxa o bolsos pra fora Vem aqui Apanha aqui, irmão Vem, fica aqui O parafuso caiu no chão O que é que é esse fio aqui, cara? Instalador de câmera Para onde você trabalha? Nós mesmo Vocês estavam instalando aonde? A gente estava colocando só umas plaquinhas hoje Cerca Onde vocês estão vindo agora? Lá da T28 A pé? Não, de moto O negócio está ali Eu só vim tomar um vídeo Cadê a moto? Está lá, em frente o... O grande aquele negócio lá de veículo Uma face preta Central Tático 01 Checagem nominal Checagem nominal Algum bolso de mulher Vocês chamam atenção A guarnição vai parar Todo mundo vai parar Mas tem uma bolsa grande Só que... É porque é só para com umas plaquinhas aqui Aí a bolsa é muito grande Não, você vê o cara andando com bolso de mulher Você pensa que já assaltou Já tomou ali Ainda mais vindo daqui Foi parado ontem de novo também Ontem, ontem, né? Ontem, ontem Foi até o Santo Paraná Foi? A gente abordou eles à noite Ah, eu estava lembrando dele, né? É, foi de gerar TV3 É 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 Com mais de 100 milhões de visualizações Polícia 190 Apareça no Polícia 190 no mundo todo Envie seu vídeo pelo Telegram Tente na descrição 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 Tente na descrição